Eu achava que eu ia estourar fazendo projetos, assim. Poxa, tem vídeo que eu levei seis meses pra fazer que não deu mil views ainda no YouTube e tal. É uma caixinha de surpresa, né, Thor? A gente sempre fala disso, que a gente nunca sabe o que vai viralizar. Mas hoje você sente quando você vê algum vídeo, você fala meu, isso aqui vai dar bom. Tinha uma tendência, é, se sente. Então, quando eu comecei, pra mim era inconcebível a nossa área em vídeo curto, assim. Eu não conseguia imaginar a marcenaria pra vídeo curto. Eu achava que era um formato que exigia uma cadência, um tempo e tal. Bem-vindo a Asgard hoje. Nosso podcast. Eu sou a Letts. Eu sou a Fê. Nós somos as Lumberjews e hoje com a família Lamber estendida aqui na mesa. Uhul! Lumberjack e Thor! Por isso. A gente precisou fazer aqui, porque os fãs estão rodeando. Hoje tá difícil, hoje tá difícil. Hoje faltou o aquário. Para, para, solta, meu. Porque o cara é conhecido internacionalmente. Exatamente. Se esse vídeo bater um recorde de curtidas, a gente leiloa para quem curtiu uma mecha do cabelo dele. Boa! O cabelo meu não sai daqui por nada, gente. Eu já contei ontem, ele nem percebeu. Mas assim, vocês podem achar só que ele é um rostinho bonito no chroma key, mas aparentemente ele manja de marcenaria ou não? Então, digamos que eu engano bem, né? Na verdade, né? Mas assim, eu gosto, eu uso muito o chroma key, né? Por isso que você falou, né? Por conta do CX, o famoso fundo verde. Eu uso bastante por causa dos vídeos que é meu carro-chefe, digamos aí, que são os CX, né? Mas a marcenaria tá no meu dia a dia, assim. Eu sou, assim como a Fê, assim como a Júlia que tava ontem aqui, sou cria do Morito também, né? Então assim, marcenaria fina, trabalhar com encaixe e tal. Meus móveis foi todos eu que vocês viram, inclusive, né? A gente viu, pessoalmente. Mas vamos voltar um pouquinho, Thor. Se apresente o pessoal, pra quem não conhece o seu trabalho, tem algumas pessoas nesse mundo que não conhece. Umas poucas. E como que você caiu na marcenaria? E aí, Joe, beleza, eu sou o Thor. Lamberjack Thor. Eu já tinha esse apelido antes, assim, de pensar em marcenaria. O Lamberjack veio com a intenção de ser comercial mesmo, esse nome, assim, sabe? Nunca tinha tido barba, nem nada, tava com esse visual por causa da pandemia, né? E eu falei, ah, acho que encaixa bem, independente do caminho que eu vá seguir, acho que dá pra trabalhar legal. Felizmente, deu certo. O cara é marqueteiro, né? Marqueteiro, então. Marqueteiro. Eu sou publicitário, na verdade, né? Eu não sou marceneiro, não sou daquelas pessoas que tem um voo, que tinha uma oficina. Não, não tem nada disso, assim. A família Lamberts tem essas coisas iguais, né? É, assim, ninguém mexe com nada disso em casa, ninguém tem tradição de nada, assim. Se você ver alguém usando esse Lamberts no começo, não tem tradição de marcenaria. Não, não tem. É só marketing só, né? Não tem tradição de marcenaria. Começa o nome com Lamberts. Pois é, começa o da Índia. E assim, aí na pandemia, aquele comecinho que realmente fechou tudo e tal, teve um móvel meu lá de casa que… eu sempre tive móvel de magazine. Eu era dessas pessoas que não valorizavam muito, assim, móvel de madeira e tal. E aí ele cedeu e eu tinha que arrumar, porque era um móvel importante e tudo. E não tinha como chamar ninguém naquele momento ali, porque tava… aí eu fui… eu mesmo arrumasse. Eu nunca nem tinha pego uma furadeira na mão na vida, assim. Aí eu comprei, fui ver vídeo e tal, fui aprender. Comprei um MDF que eu não sabia que chamava MDF na época, assim. Estamos no estande da Guararapos falando com uma pessoa que até quatro anos atrás não sabia o que era MDF. Mas você vê que tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Você vê, você vê. Aí arrumei. Fiquei me sentindo o marceneiro, porque eu arrumei um móvel que eu só parafusei só. Aquela coisa, né? Muito tempo livre, assim. Felizmente, tem muito conteúdo na internet hoje em dia. Exatamente. Estão passando o dia inteiro vendo vídeo, fazendo algumas coisas lá. Tirava as dúvidas, tudo na internet. E assim, eu tenho um espaço legal lá em Paulínia, que além da minha casa eu tenho uma chácara. Então, pra montar e trabalhar tranquilo… Não é Asgard. Mas pra trabalhar com calma, pra poder pôr máquina e tal. Então, isso também contribuiu bastante. E hoje estou aí, melhor do mundo. Inquestionável. Ganhou o prêmio esse ano. Inquestionável. Minha medalha de vento aqui todo dia comigo. Se você se achava marceneiro lá atrás, imagina ela. Nossa Senhora. Hoje… Mestre. Mas apesar… Vou elogiar, vai, não devia. Mas vamos lá. Apesar de você ser um cara do encaixe, madeira natural, eu vejo em você um cara que não desmerece o MDF. Não. O lugar do MDF dentro do mercado, o propósito, certo? De jeito nenhum, assim. Só foi o meu lugar, a madeira maciça. Inclusive, eu senti das nossas conversas, porque a gente conversa só um pouquinho, que foi uma desistência o MDF. Porque não é que você achou assim, é que isso é muito fácil ou muito ruim. Porque você também viu dificuldades. Não é tão simples assim de trabalhar. Foi. Foi um dos motivos mesmo, assim. Porque, na época, eu lembro… Eu lembro que quando eu comecei, eu via de tudo um pouco, assim. Nem sabia também a diferenciação das coisas e tal. Eu lembro que eu cheguei a fazer cursos e eu achei legal, achei bacana. Mas tinha algumas questões que, na época, pra mim, era uma área cara de atuar. Com todo o valor de material e ferragem, essas coisas, componente, algo que até hoje eu tenho um pouco de trava, assim. Então, pra mim, a madeira acabou… Primeiro, porque é uma coisa mais uma questão de terapia mesmo. Não era uma coisa de trabalho, né? Então, não proporcionava mais. Você tá numa região também que tem uma… Tradição. Tradição. Não tradição, mas madeiras, né? Sim. Uma facilidade. Facilidade de compra de madeira. Tem um acesso fácil lá também. Tem um acesso muito fácil. Tem um bom acesso. Tem um bairro tradicional ali na minha região, que é o bairro do Jardim do Trevo. Que é tipo o bairro da Marcena. Igual o gasômetro aqui em São Paulo, né? Então, você tem as coisas próximas. Isso faz diferença também, né? Já que você é o cara também da internet, né? Faz os reacts… Hoje, depois dos… Hoje que você tem muito seguidor… Quantos seguidores você tem lá no Instagram? 160. É… Mil. Depois… Nossa, só, querido! Gente, por favor! Porque assim… Com mais 40, ele fica com 200! Só isso! Dá essa força aí, galera. No começo, eu tenho certeza que você caçava vídeo pra reagir. Mas hoje, você deve receber uma avalanche de sugestões. Reage esse aqui! Oh! Você já viu esse? Como você cresceu muito, foram alguns reacts. Eu comecei produzindo conteúdo como vocês e a grande maioria dos produtores de conteúdo. Fazia lá meus projetos, fazia um vídeo dando dicas. Eu comecei no YouTube, na verdade. O Instagram era uma coisa que eu não tinha, mas nem ligava muito. E assim, eu acompanhava muito no Instagram o Grimaldi, que é artista plástico. Ele que começou no Brasil com esse negócio de react, assim. Sim! Ele é ótimo! Eu adorava assistir! Ele é amigo nosso! Ele já fez um react nosso! Ele já falou de mim na internet! Segura essa! Eu falei, meu… Eu ficava vendo… Um dia, eu vou fazer de zoeira também, pra ver como é e tal, assim. Aí, eu fiz. Eu achei divertidíssimo fazer assim. E aí, comecei a fazer, mas não tinha a menor noção do que aquilo ia virar, assim. Porque você não sabe… A internet é aquela coisa… Você não sabe como ela funciona. É um chute! É! A gente vive chutando, é! Porque quem determina de verdade é o público. Se o público comprou a ideia, vai. Mas naquela hora que você tá fazendo… Eu achava que eu ia estourar fazendo projetos, assim. Poxa! Tem vídeo que eu levei seis meses pra fazer, que não deu mil views ainda no YouTube e tal. É uma caixinha de surpresa, né, Thor? Exato! A gente sempre fala disso, que a gente nunca sabe o que vai virar. Mas hoje você sente, quando você vê algum vídeo, você fala… Meu, isso aqui vai dar bom. Tinha uma tendência, é. Sim. Você sente. Então, quando eu comecei, pra mim era inconcebível a nossa área em vídeo curto, assim. Eu não conseguia imaginar a marcenaria pra vídeo curto. Eu achava que era um formato que exigia uma cadência, um tempo e tal. Quando a gente conheceu lá o Diogo da Família Maker, que ele já era grande nessa área, mudou muito a minha cabeça, assim. A gente tinha que chamar o Diogo um dia aqui. A gente tem, ele tá na nossa listinha. Ah, pô, ele é sensacional, né? Bom, vocês sabem, né? Aí eu comecei a acompanhar tudo e… Eu sou da área de comunicação, né? Então, é mais tranquilo pra mim pegar as coisas. Hoje eu pego muita coisa que não tem nada a ver com marcenaria lá, assim. Você perguntou se eu recebo vídeo pra reagir? Se eu procuro? Eu não procuro. Porque eu recebo bastante, assim, né? A fama. Mas eu fico procurando muito vídeo pra ver o que tá rolando na internet. Aí pega aquelas trends que vocês também pegam, às vezes só. Ontem eu soltei uma, não deu certo, infelizmente. Mas às vezes você dá muito certo fazendo umas coisas, assim. Ó, eu não sei o que tá me acontecendo, que eu vou elogiar de novo, mas assim… Meu Deus! Ele é um ego dele, já não… É do tamanho do Chapão. Conheceu o Chapão? Aquela ali é medida do meu ego, depois vocês dão uma olhada ali. 5,56, tem de ego. Não vamos… Enfim, mas o meu elogio é o seguinte. É um elogio na busca da paz da polêmica, tá? O Lucas, ele chama Lucas, revelei, hein? É verdade. Você teve que assistir até agora pra saber. Só os poucos, sabe? Ele tem que ser dado o mérito. Porque assim, você tá vendo? Ele é um cara que recebe muito vídeo, mas ele também analisa se aquilo vai ser legal. Ele fica antenado. Ele manja de vídeo bom! Porque os vídeos que ele faz, inclusive se você visitar o YouTube dele, você vai ver. São bem feitos. São vídeos bem feitos de áudio, bem feitos de fotografia, bem feitos de luz. E assim, não adianta, porque tem muita gente que reclama. Principalmente assim, ah, eu queria mais seguidor, porque isso me traria mais orçamento. Eu queria um Instagram mais bombado. Mas também não presta atenção pra fazer uma lição de casa, pô, básica. De fazer um vídeo bom, fazer um vídeo ruim. Com um áudio que ninguém escuta nada, que é cheio de barulho, sei lá. E também não se preocupa aí, você faz o que quer. Mas a gente que está fazendo conteúdo pra internet, a gente está fazendo conteúdo para as pessoas. Não necessariamente pra gente. Exato. Certo? Então pronto, já foi todo o meu confete, agora acabou. E eu vou puxar o gancho do confete, até pra te perguntar uma coisa. Você investe muito em equipamentos? Você acha importante? Porque assim, a gente vê que tem gente que viraliza com vídeo ruim. Tem, mas não sustenta. Você está aí desde 2020 fazendo, cresceu e continua crescendo. Você acha que é importante pro pessoal que quer investir, que quer trabalhar com isso, investir em um bom microfone, uma boa câmera ou não? Eu não priorizaria isso, assim. Eu investi porque assim, eu já tinha algum bom equipamento quando eu comecei, porque eu era fotógrafo. Então tinha uma boa câmera, uma boa iluminação, tudo. Eu quis me diferenciar por uma qualidade melhor de produção nos vídeos mesmo. Tem o seu bônus, que é um vídeo legal. Tem o seu ônus, que você não consegue manter frequência. Assim, eu levo... Você leva muito mais tempo. Pra fazer um vídeo de um minuto, eu levo 3, 4 dias de filmagem e tal. Então você não tem o tempo da internet ali. Então assim... De estar ali com o celular fazendo rapidinho, né? O celular, você tem essa vantagem... Meu, enquanto você estava na entrevista anterior, já editei um vídeo que eu filmei meia hora atrás e já soltei, sabe? Você não tem isso com câmera, assim. Então assim, eu sempre falo que se quer investir em equipamento, eu acho importante ter algumas coisas que investe. Um bom microfone. Tem microfones ótimos hoje aí, sem fio, que por 200, 300 reais. Você faz ali um... Como fala? Um parcelamento, tudo. Você consegue ter um áudio legal. Sabe? Uma iluminaçãozinha. Tem uns bastõezinhos de LED, assim, que você... Que ainda não é taxado pelo dobro do preço e tal. Então dá pra pegar, fazer umas coisas legais. Se você está vendo isso em 2050, talvez... Eu talvez esteja pagando 5 pesos. Talvez o microfone é baratinho e 300. Mas, por exemplo, o meu grande diferencial, na verdade, não são nem as câmeras que eu tenho, que são top mesmo. Mas eu trabalho muito bem em iluminação. Eu tenho muita luz lá. Então eu sei jogar bem cor, sei aumentar, que dá o mood que a gente fala, é o humor no vídeo, assim. Então, assim, tem desde o vídeo que é muito puxado pra engraçado, que é todo claro, toda luz estourada. Aí tem esse que é de projeto, que é uma luz mais quente, mais cadenciado e tal, assim. Ó, o papo tem que ser curto, que você vai ver se é pocket. Então eu vou terminar com a pergunta que todos querem te fazer. Qual a cor do seu cabelo? Isso! Você é loiro natural? Gente, infelizmente, eu não sou loiro natural. Você vai deixar o arroba do seu cabelo? Não, vai deixar o seu, por favor. Agora fala das suas redes, né? Todo mundo tem que falar pra essa pequena parcela da população que não te conhece. Em todas as redes é Lumberjack Thor. Embora a principal, basicamente, a única que eu trabalho hoje é o Instagram também. Bom, você digita Lumber, procurando elas. Vai ter a gente e vai ter ele. Com certeza eu estarei lá. Siga os dois. Por favor, sigam os dois. Aparentemente, tem 130 mil pessoas que só seguiram o torno, e não a gente. 100 mil. 100 mil. Vem aqui, né, gente, poxa. Dá uma moral, por favor. Dá uma moral. Mas, então, acompanhem lá, gente. Reacts todos os dias, para a alegria de alguns, para a tristeza de outros. É um conteúdo bom. Polêmica. É muito bom, é muito bom. Obrigada. E vem, eventualmente, vídeos, né? Quando dá certo, sai um vídeo aí. Adoro. Muito obrigada. Obrigada. É família, né? Tinha que vinha. Acho que não fez menos do que a obrigação. E eu peço que você curta esse vídeo, comente, se inscreva aqui no canal da Guararapes. Ative o sininho. E só porque, se você fizer tudo isso, ó, eu vou contar um segredo. O sonho dele aí, para o Big Brother. Uhuuu! Até o próximo. Beijo. E aí E aí Tchau, tchau.